Fala pessoal, amigos e crentes da Casa Jotracal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a nossa serra circular da Bosch de trilho, tá bom? A GKS 65, eu vou mostrar aqui um pouco dos acessórios que compõem ela, tá? Em particular, esse gabarito aqui, onde é possível você fazer corte em ângulo, tá bom? Então, temos aqui a serra, GKS 65, ela pode ser utilizada tanto livre como no trilho, tem velocidade variável, certo? E aqui a medida de dois trilhos que a gente tem, 80 e 1,30m, certo? E esse exclusivo acessório gabarito para corte em ângulo. Você que quer fazer aquela medida diferente, sem perder o esquadro, você certamente vai precisar desse acessório, tá bom? Então, procura lá no nosso site, jnacal.com.br, GKS 65, mais os acessórios, tá bom? Se você já tem, você pode comprar separadamente, certo? Qualquer dúvida que tiver, venha na nossa loja, aqui na Rua Paizeme, número 104. Peça auxílio aqui aos nossos vendedores, ok? Então é isso, GKS 65 e acessórios, só aqui na Casa Jotracal. Obrigado. Obrigado.